Pega, 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 balaos, mas te dá um chiclete, deixa a boca refrescante, depois vem pago um boquete, quando o DJ toca essa, as piranha se divertem, vou gravar ela mamando, e postar nos Snapchat, vou gravar ela mamando, e postar nos Snapchat, que delícia! Música Essa mina é maluca, é cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Essa mina não pode ver pica que ela mete a cocô e ela mete a língua Essa mina não pode ver pica, se ela mete a coroa, ela mete a língua Rainha, rainha, rainha do Boquete Rainha, rainha, rainha do Boquete Cê fofoca, cê cutiarra, cê caô, cê mimimi Cê fofoca, cê cutiarra, cê caô, cê mimimi Eu não falei, eu não falei Olha as Mintubini aí, porra Tá de ouro, filha da puta A brava da rocha tá aí, tá? Então, lançou mais uma, tá? Pega, 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 pega a bala house Martiga um chiclete, deixa a boca refrescante, devolve, paga o Boquete Quando o DJ coca essa, as piranhas se divertem Vou gravar ela na mano, e postar no Snapchat Vou gravar ela na mano, e postar no Snapchat Que delícia Pensa, porra, 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 filha da puta Pensa, porra, filha da puta Pensa, porra, filha da puta Pensa, porra, filha da puta Ai, meu Jesus, menino Tá fazendo tanto barulho que até surdo tá escutando Meu Deus Meu Deus Cê fofoca, cê cutiarras, cê caos, cê mimimi Aê, e as biturbininhas A ser natura não Eles não gostam de nós não, mano Eles não gostam não, papo reto Mas eles sabem que nós é o crime Nós é chato Nós é polêmico E as biturbininhas Enquanto nós estiver aqui Eles nunca serão É o TREM Aê, e as biturbininhas Aê, e as biturbininhas